Domingo marcado por um incêndio em uma casa registrado no bairro Guarabara, em Francisco Beltrão. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o incêndio na rua São Pedro, realizando o combate das chamas, mas infelizmente a casa foi completamente consumida pelo fogo. E a família perdeu quase todos os bens da residência. Ninguém se feriu no incêndio, apenas uma mulher, que morava no imóvel, muito nervosa, precisou ser atendida pela equipe do CIAT e foi encaminhada à UPA. Já na chegada local, a gente desligou a energia da residência, a gente armou linhas de combate a esse incêndio, uma diretamente pelo interior da residência e uma outra linha protegendo as duas residências nas laterais. Tinham vários focos de incêndio ali pelos cômodos da casa e também abaixo da casa ali, também tinha bastante incêndio. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para investigar o que ocasionou o incêndio, por hora, ainda sem a causa identificada.